Olá pessoal, tudo bem com vocês que me acompanham aqui no meu canal? Eu sou Ricardo Galvão aqui, do canal Galvão Garden, e vou explicar para vocês hoje um sistema de regulagem do fluxo de cascata que eu tenho nesse lago aqui. Eu já deixei aqui descoberto o registro para mostrar para vocês, explicar esse sistema aqui, que é um sistema muito bacana, gente. Vocês podem reparar aqui, né, a qualidade da água que eu tenho aqui. E acredite ou não, gente, esse lago aqui, eu não tenho filtro UV nesse lago, certo? E também não tenho uma grande quantidade de mídias biológicas boas para conseguir manter a água assim dessa maneira. Olha aqui, eu coloquei neons aqui, não sei se dá para ver eles aqui, eles estão na sonda, e agora o sol não está muito favorável. Mas pessoal, o segredo dessa água limpa aqui, então eu vou explicar para vocês que está na cascata, certo? Isso aqui é uma cascata filtrante, né? Então são três níveis de queda, né, de água, onde a água já vai passando por um processo de purificação. Então, nessa vegetação aqui, que tem que ser controlada periodicamente, né, ela cresce muito, eu tenho aqui o jambu, né, ela dá essa florzinha aqui, se você mastiga isso aqui, deixa a sua língua anestesiada, é bem interessante. Eu vou mostrar como é que funciona aqui o sistema de controle, eu posso deixar essa cascata mais forte, ou posso deixá-la também mais suave, né? Tudo depende aí do gosto do freguês. Então, eu vou explicar para vocês aqui. E aqui eu tenho esse registro aqui. O meu filtro, pessoal, ele funciona aqui embaixo desse deck, né, uma caixa d'água de 500 litros, e eu dividi em dois retornos. Um retorno, eu coloquei um T, né, um retorno vai jogar aqui para baixo, e eu tenho aqui esse registro aqui, que ele faz aqui uma circulação de água nesse local aqui. Então, a água vai rodando aqui, né, e eu tenho a circulação para esse lado, está funcionando com uma bomba de 8 mil litros, então eu dividi essa vazão de água na cascata, e aqui na circulação do lago. E o que faz o sucesso são as plantas, gente. As plantas é o pulo do gato aqui nesse lago. Se você quer ter um lago de baixo consumo, né, que você economiza, você não precisa usar um filtro V, nem um ozonizador, baixa manutenção, e sem gastar com mídias biológicas, você consegue fazer mais com menos. E eu vou mostrar para você o que acontece quando eu abro totalmente o registro. Vocês vão ver aqui, ó, estou aqui focando na cascata aqui para vocês verem o fluxo. Vou abrir o registro. Abriu o registro, ó, ficou mais fraquinha, está vendo? Ó, suavizou, praticamente parando. Registro completamente aberto, ó. O fluxo aqui, ó, você pode ver que está bem, bem mais forte. E agora eu vou deixar em 45, que é o posicionamento que eu uso. Eu vou deixar em 45, vou virar aqui. E automaticamente, ó, a água vai voltar a subir. Vai subir. Descer pela cascata. Certo, gente? Então, o visual é muito bom do seu lago. Tem o dinheiro em penca, que faz a filtração que está na cascata. Ajuda a deixar a cascata mais natural. E aqui, essa parte onde estão as plantas, ela é mais rasa. Então, as plantas vão crescendo aqui. E de tempo em tempo eu tenho que controlar. Mas nessa caixa só tem telha cerâmica e argila expandida. Certo, gente? Então, é isso. Tenho aqui as minhas carpinhas. Coloquei uns neonzinhos aqui. Não sei se dá para ver aqui. Não só eu não consigo ter uma noção. Tem três, né? E estão se adaptando muito bem. Eu pretendo fazer um cardinizinho de neon aqui nesse lago. Em breve eu vou compartilhar com vocês aqui, tá bom? E tenho como projeto também fazer um curso de cascatas aí para você que é laguista. Que é dar uma incrementada aí no seu lago. Se você tem interesse nesse tipo de material aí. Me dá um feedback aí, me dá um suporte aí para eu ter uma noção. Se vale a pena ou não estar preparando esse material aí. Elaborando um curso para que você tenha uma cascata como essa no seu lago também. Tá bom? Forte abraço a todos. Fiquem com Deus e fui!